A CIDADE NO BRASIL Oi, viu seu irmão? Amy. Olha, eu não vou aguentar essa greve de silêncio dos meus dois filhos. Eu sei que você não queria vir pra cá. Ai, que saco! Amy, por favor, eu preciso da sua ajuda. Essa abadia é a única coisa que seu pai deixou pra gente. A gente não tem mais reserva. Depois que a gente terminar a obra e vender, a gente volta pra casa. Se você pudesse ao menos cuidar do seu irmão, fazer ele falar um pouco. Como? Ele não fala há quase um ano. Pode tentar por mim. Quer que eu dê uma de mãe por você? Por favor, só fica de olho no seu irmão, tá bem? Foda-se!